Chegou o Brasil! O bracket autoligado estético mais esperado, o bracket Clarity Ultra da 3M. Ele é um bracket 100% estético, fabricado exclusivamente com a cerâmica micro-particulada da 3M. Ele apresenta características ímpar da cerâmica com baixo atrito e controle de torque, e também com a sua porta de maior largura para o controle da mecânica e o controle rotacional. Conheça mais sobre esse bracket e acompanhe o vídeo aqui comigo. O bracket Clarity Ultra, ele apresenta um sistema de porta que vai fazer o fechamento do slot. Ela possui uma largura mesiodistal que vai fazer toda a cobertura do slot. Isso garante que o bracket forneça um bom controle rotacional. Os cantos do slot são bem arredondados para reduzir o atrito binding e facilitar a sua mecânica. E ele apresenta na base a tecnologia da 3M de concentrador de estresse, que vai facilitar e assegurar a sua remoção, evitando danos na superfície do esmalte. O bracket, ele apresenta uma estética 100%, sem apresentar nenhuma parte metálica. As portas, elas já vêm abertas, então você vai fazer a inserção do arco ortodôntico e o fechamento. Para manipular as portas do Clarity Ultra, nós vamos utilizar este instrumental, que apresenta em uma das extremidades uma ponta cerâmica, que vai permitir que a gente abra as portas sem riscá-las. E na outra extremidade, um clipe, que vai permitir que facilmente a gente introduza arcos retangulares no interior do bracket e faça o fechamento seguro das portas. Vamos proceder com o encaixe. Para que você tenha um excelente desempenho com o bracket Clarity Ultra, é importante que você utilize fios ortodônticos de qualidade. A 3M preparou uma sequência de fios para o uso de brackets autoligados, que são fios de níquel titânio, com excelente memória de forma e uma força de trabalho mais constante. Então, permite que você tenha um excelente desempenho na movimentação ortodôntica. Conheça a sequência de arcos aqui. Então, ela é composta por arcos termoativados 0,14, 16, os arcos retangulares 16 por 22, 19 por 25, todos níquel titânio termoativados, e uma sequência de arcos de aço 19 por 25. Essa sequência permite que você usufrua do tratamento com a melhor experiência com arcos de alta tecnologia. Vamos agora à inserção do arco. Eu vou fazer a instalação do arco Nitinol Termoativado 0,14. O arco vem embalado individualmente e ele possui o formato ovoide, que combina com a maior parte do formato da arcada dos nossos pacientes. Para que a gente faça a inserção do arco, nós vamos assentá-lo na canaleta do bracket ultra e aí, com a extremidade da pinça, eu vou ajustar o fio, encaixá-lo corretamente, e aí a outra extremidade, ela vai me ajudar a clipar o bracket no local. Então, rapidamente, eu consigo fazer o fechamento das portas. Do lado. Direito do paciente também. Todos os brackets adequadamente fechados. Para fazer a troca desse arco, nós vamos utilizar a extremidade cerâmica para abrir as portas. Elas vão ser inseridas numa canaleta horizontal que existe acima da porta. Então, eu vou fazer o encaixe do meu instrumental, vou apertá-lo em direção e vou girá-lo. E assim a minha porta se abre. Então, mais uma vez, eu encaixo o meu instrumental sobre a porta, aperto e giro. Esse giro, ele pode ser feito para qualquer sentido. Então, rapidamente, a gente faz a abertura das portas. E aí, o meu arco, ele já pode ser removido. Espero que vocês tenham gostado do Clarity Ultra tanto quanto eu e acompanhe as informações nas nossas mídias. Muito obrigada! Obrigada! Obrigado.